Pessoal, estamos aqui no final da rua Aldo Teixeira, aqui na cidade de Boa Conselho de Pernambuco Nosso amigo Xelana aí na câmara, nosso amigo Zezão ali, pessoal Zezão tá por ali, Zezão que trabalha com a gente aí, fazendo todo tipo de serviço aí, viu? Cerca, limpando, servente de condição, todo tipo de serviço aí que você precisar Então tá aí, pessoal, a gente tá aqui nessa localidade Estamos aqui entre o bairro do... entre o loteamento Sonho Meu 2 Entre o loteamento Sonho Meu 1 ali na frente Bela Vista, Paraíso E aqui a rua Aldo Teixeira que pega ali na frente Mais embaixo aqui é o bairro do Ceru E nessa oportunidade, pessoal, a gente vai pegar aqui esse acesso A gente vai pegar esse acesso aqui agora Tem essas construções aí, um ponto comercial aí bem grande Que o proprietário, ele vende ferragem aí Pessoal, ele vende até o contato lá, vende-se ferragens E a gente vai entrar naquela rua ali, a nossa esquerda E tem um terreno disponível lá Um ótimo terreno E a gente vai estar mostrando pra vocês aí Segue aí, pessoal Pessoal, o acesso é esse daqui Pega dali a mocha lá De lá pra cá, o acesso pega aqui a primeira esquerda E a gente vai... Tá aí, pessoal, chegamos aqui A gente vai descer aqui e vai mostrar em detalhes pra vocês aí Pronto, pessoal, o terreno é esse daqui Essa parte aqui que tá limpa, né Cercado, tá bem limpinho Todo cercado Tem até algumas estacas que colocaram estaca-viva Essa daqui, ó Estaca-viva Tem aquela ali Tem várias estacas-viva Olhando o terreno todinho Porque ela vai crescer e vai virar uma árvore, né E o terreno é esse daqui Ele é levemente inclinado Já com meio fio Aqui são dois terrenos, pessoal Cada um com seis de largura e vinte de comprimento Então dá um terreno aqui com... Duzentos e quarenta metros quadrados Aqui na cidade de Poconselho Ele tem essa visão aqui pra baixo Ele pega essa visão, né A frente dele aqui É uma localização muito boa Bem legal aqui Tem aquela casa ali de frente A casa ali Aqui já tem a energia elétrica Passa bem ali na frente, né Energia elétrica Internet Ainda não tem água E ainda não tem calçamento Então quem comprar aqui vai fazer a... Fazer a opção de uma cisterna, não é isso? Então tá aí, pessoal Essa é uma ótima oportunidade Vai lá, vai lá pra frente lá Ou vai lá pra frente do... Vai lá pra frente do terreno lá Do lado daquele terreno lá Pra gente mostrar aqui o lado de baixo Então tá aí, pessoal O terreno é muito bom, viu Muito bom mesmo Vai ser com várias... Com várias destacas de cerca de viva Como disse a vocês, né Tá tudo florescendo, vai crescer Vou botar aqui um lado Dá pra você fazer a sua casa, né Fazer a sua casa aqui no meio Pra ficar a casa livre Aí você tem espaço do lado, na frente Pra você fazer as suas plantações Criar o seu animal É muito tranquilo Esse aqui do vizinho também Já limpou Esse aqui é um terreno fundo com fundo Então esse daqui, pessoal São dois terrenos Um seis Cada um é seis de largura Por vinte de comprimento Documentação toda ok Então tá aí mais essa oportunidade pra vocês Aqui na cidade de Pococeira Estamos a 250 km do Recife Recife, capital de Pernambuco, né 170 de Maceió, capital de Alagoas Estamos a 150 km de Caruaru 45 de Garanhuns 30 de Palmeiras dos Índios, que é Alagoas Estamos já na divisa de Alagoas Desse lado de cá, né Na nossa localização, é a última cidade Pra chegar aqui em Alagoas Estamos na divisa Então a gente tá a 30 km de Palmeiras dos Índios E 70 km de Arapiraca Que é a segunda maior cidade de Alagoas Pra vocês terem mais uma base aí Da nossa localização A AP218 Ela passa de frente aqui à cidade De frente aos dois portais Então tá aqui, pessoal Meu contato Pra quem não tem ainda Muita gente já tem meu contato aí O pessoal sempre tá falando comigo Interagindo Às vezes quando surge alguma novidade O pessoal E esse terreno aí, como é e tal Pra quem não tem ainda Meu contato DDD 879 8118-1600 Pode me ligar Mandar mensagem no WhatsApp E eu vou estar lhe atendendo Também Quem gosta do nosso conteúdo Você que está aí nos assistindo agora Que chegou aí agora também Que ainda não é inscrito Muita gente também que assiste Que ainda não se inscreveu Se inscreva no canal Ative o sino, né Todas as vezes que eu postar alguma coisa Alguma novidade O YouTube vai estar lhe notificando Vai estar lhe avisando Lhe lembrando Que tem alguma coisa nova lá no canal Ative o sino Deixa o like Para estar fortalecendo O YouTube está recomendando O nosso conteúdo Comente Lá no canal Eu vou estar também visualizando Respondendo Mas se você realmente tiver interesse Me ligue Ou chame no WhatsApp E compartilhe aí Nas redes sociais Com a sua família Com seus amigos Tem muita gente querendo Realizar um sonho Atrás de alguma novidade Alguma oportunidade como essa E como muitos outros Que eu tenho Aí no canal Quando você for lá no meu canal Você coloca na opção vídeos E vai aparecer Todas as opções As disponíveis E é isso daí Pessoal Vou finalizar Por aqui Estamos aqui No início da semana Esse vídeo Está sendo gravado Agora hoje É dia 3 Hoje é segunda-feira E eu vou Soltar ele lá Para o meio da semana Viu pessoal Então está aí O Xelando vai dar Mais um giro Aqui para vocês Vai tirar aqui Mais algumas fotos Eu mostrei para vocês Ali o acesso Aqui a ele O bairro que eu moro Ele é logo Esse bairro aqui abaixo Dá para ver Aqui por cima Então aqui está Pertinho da natureza Tem várias Tem várias árvores Os passarinhos Vocês estão vendo Os passarinhos cantando Olha lá Coisinha linda ali Então é isso daí pessoal Uma cidade aqui Uma cidade muito tranquila Viu Para você vir com a sua família De repente Você quer vir morar Para viver aqui Uma cidade também Boa para investir E uma cidade muito tranquila Em todos os aspectos Viu pessoal Todos os aspectos A questão de Uma cidade tranquila Na questão de segurança Boa para se viver É o clima A questão da vegetação Em todos os aspectos É uma cidade muito boa Recomendo Não porque eu sou Vendedor Mas porque moro aqui Há muito tempo Toda a minha família Mora aqui E realmente Todo mundo que vem Como diz aquele ditado Quem toma da água De bom conselho Nunca mais sai Ou quando sai Tem que voltar Então tá aí pessoal Mais esse empreendimento Mais essa oportunidade Para vocês Um forte abraço E que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Valeu pessoal Até o próximo vídeo E que Deus abençoe a todos Tira uma foto dele De lado aí Tira uma foto dele Tira uma foto dele Tira uma foto dele